Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o BG. Pois é, o que nós vamos saber agora do delegado Vander, com ele, que conduz a investigação. Doutor, boa tarde pro senhor. O Aloares tá com uma dúvida, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Na oitiva, no depoimento, o nome dele é Wanderson ou o Anderson? O que ele disse pra polícia? Inicialmente tem sido, boa tarde, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Aloares. Inicialmente ele tem sido tratado aí como o Anderson, né, ele próprio se intitula. Não era a maior das preocupações, mas de fato tem surgido aí essa dúvida mesmo. Então é o Anderson. Isso. Doutor, como é que tá a investigação agora? Ele continua preso, tá no núcleo de custódia, deve passar por uma audiência. Por enquanto tem a prisão temporária de 30 dias decretada, como é que tá a investigação? Correto. Ele se encontra no núcleo de custódia, como eu disse ontem, no sábado ainda, na verdade, ele vai ser levado pela polícia penal, vai ter todo esse agendamento de audiência de custódia junto ao Poder Judiciário. É a polícia penal quem vai cuidar dessa situação, se ela vai acontecer por videoconferência, de maneira presencial. Mas a prisão é uma prisão temporária, inicialmente com duração de 30 dias, que é o prazo que nós temos pra finalização do inquérito policial. Havendo necessidade, é possível que a autoridade policial solicite prorrogação por mais 30 dias, pra que essa investigação seja concluída, conjuntal desde lá dos periciais, todos os documentos que ainda precisam ser transidos pra dentro dos autos, pra poder ter uma investigação bem feita. E depois o pleito vai ser pela conversão dessa prisão temporária e impreventiva, pra que ele possa responder esse processo preso. Bom, no sábado mesmo, a polícia explicou que ele foi frio, por causa de uma possível briga, de acordo com o depoimento dele, que teria matado a companheira e depois a enteada. E agora, o que falta pra juntar no inquérito, então, pra ser finalizado? São perícias, por exemplo, quebras de sigilo telefônico, o que é? Sim, como nós dissemos, foi um crime que, na verdade, ele já tinha autoria definida desde o momento em que ele aconteceu, considerando que houve ali uma vítima sobrevivente, ela prestou depoimento, informou e reconhecia o Anderson como sendo o autor desses crimes. Então, a preocupação maior inicial era a captura do suspeito. A gente cuidou de instruir bem o inquérito policial, inclusive representando pela prisão temporária, logo no primeiro dia de investigação, caso essa captura se desse. A gente podia ter já a ordem judicial pra que ele permanecesse preso, o que foi feito. E agora nós temos que formalizar o inquérito policial, justamente com a juntada de laudos, os objetos que foram apreendidos com ele, como arma de fogo, aparelho celular, serão submetidos à perícia, pra extração do conteúdo que tem ali no telefone, verificar se isso vai trazer alguma informação pertinente pra investigação, verificar se a arma de fogo, ele afirma que é a arma utilizada pra matar o Roberto, e também atirar contra a vítima Cristina, mas a gente tem agora que verificar isso de maneira formal, a arma ser passada por perícia. Então tudo isso vai ser feito nesses dias agora. O Aloares tem uma pergunta do estúdio, pois não, Aloares? Léo, durante o depoimento ele admitiu, inclusive, o latrocínio, admitiu ter matado um taxista em Minas Gerais. Esse crime constava na ficha dele, ou foi uma surpresa pra polícia também? Durante a entrevista, o depoimento dele, ele disse que tinha um crime também, lá em Minas Gerais, um latrocínio. A polícia já tinha conhecimento desse crime, ou foi uma surpresa? Não, já tínhamos conhecimento. Toda a ficha dele foi previamente analisada, nós traçamos um perfil desse criminoso, buscando vínculos familiares em outras unidades da federação, tínhamos conhecimento de familiares dele em Minas Gerais, no estado do Maranhão. Então tudo isso fez parte da nossa investigação, buscando dados sobre ele pra auxiliar na captura. Delegado, tirando esse latrocínio de Minas, e um crime que já prescreveu que aconteceu quando ele tinha 13 anos lá no Maranhão, o que ele deve ser, ele deve ser indiciado por quê, e quais são as penas? Ele, agora, as condutas investigadas atualmente, existe esse duplo feminicídio em relação à companheira e à enteada, um aborto, uma vez que ele sabia que a companheira dele estava gestante, acompanhava essa gestação, e inclusive pode ser filho dele, a gente ainda não tem essa informação de maneira formal, pelo vínculo de relacionamento deles é pequeno, talvez não seja, mas isso vai ser analisado. Existem ali os dois latrocínios, sendo um consumado e outro tentado, e ainda também uma tentativa de estupro. Então todas essas questões, se nós somarmos as penas possíveis, penas máximas desses delitos, a gente aproximaria de uma pena de 160 anos, caso ele fosse condenado em penas máximas. Então é assim, passa de 100 anos, a possibilidade de penas para esse indivíduo, são condutas realmente muito graves. Doutor, pela experiência do senhor, ele deve passar por uma audiência de custódia. Uma pessoa igual o Anderson, deve permanecer presa? Ah, acredito que sim, né? Cabe ao Poder Judiciário essa análise, mas por tudo que nós investigamos, do histórico dele de criminalidade, as condutas que foram praticadas por ele nesse último final de semana, é um indivíduo que se for colocado em liberdade, ele põe em risco a sociedade. Então, para garantir a ordem pública, é necessário que ele permaneça preso. Ô Luaris. Ó, para a gente encerrar, Léo, eu queria que você, talvez o delegado, possa dar essa informação para a gente. Quando ele tentou matar aquela mulher em Goianápolis, ele já, o nome dele já estava na ficha policial dele do crime de Minas? Doutor, quando ele tentou matar a mulher em Goianápolis, já estava na ficha criminal dele o crime de Minas, o latrocínio? Não, a conduta de Goianápolis, ela aconteceu antes, foi no ano de 2019, o latrocínio em 2020. Obrigado, Léo. Parabéns, delegado. É aquela história, né, gente? Tomara que fique muito tempo na cadeia, porque aqui no Brasil eu não duvido de mais nada, eu não duvido de mais nada, infelizmente. Mas, normalmente, quando o caso tem grande repercussão na mídia, aí, normalmente, o judiciário tem um pouco de receio, porque aí, né, tem uns holoares da vida que sai aí, descer na lenha mesmo e falando quando solta bandido, né?